Oi gente, sou Sandra Neck, sou professora de mosaico Quero mostrar o tampo que eu fiz para uma área externa Ele foi feito em uma placa cimentícia Com técnica direta em tela Aqui eu personalizei os azulejos Tá vendo esses efeitos que dá? Dá até um movimento São azulejos que eu pinto e tenho à disposição para venda Quem precisar e quiser comprar os nossos azulejos É só mandar um oi aí que eu envio via correio Mando as fotos para você ter o seu azulejo personalizado Esse trabalho foi rejuntado com a cor grafite Um tom bem escuro para valorizar as cores do azulejo Olha os efeitos dessa flor Olha a rosa, o movimento que teve A combinação de cores Isso foi tudo feito à mão Com técnica direta no mosaico E no nosso Facebook também Nós temos aula de como fazer esse beija-flor Passo a passo Temos aula também de como fazer a rosa Passo a passo Meu Facebook é Casa Neck Mosaico Vai lá, eu estou fazendo live de segunda e quarta às 16h Ensinando dicas de mosaico Para quem está querendo aprender E está aí em casa nesse momento da Covid Sem ter o que fazer Bora mosaicar comigo? Te espero Tchau 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 Tchau